Bom dia, galerinha do canal! Tudo bem? Você deve estar perguntando por que eu tô tão arrumada assim? Porque, pessoal, hoje eu vou cortar o meu cabelo. É a segunda vez que eu vou cortar, porque é da última vez que o cabelo tá batido. Mirei lá pro pessoal ver o comprimento que atrai. Olha lá, pessoal. Tá quase ficando o mesmo tamanho. E a Maria vai do? O cabelo, né? Então, se vocês querem... As meninas e as pessoinhas que precisam. Se vocês querem conferir, não esqueçam de deixar o... Like, inscrever no canal. E bora pro vídeo. Oi, galera! Tudo bem? Hoje eu cheguei aqui no salão. E a gente tá aqui com o Thiago. O nosso fado madrinho. Se apresenta, Thiago. Olá, tudo bem, pessoal? É um prazer sempre receber essa princesa aqui. E hoje a gente vai transformar ela. Deixar ela ainda mais linda do que ela já é. Isso aí. Então, bora pro vídeo. As prédixas, né? Uhum. Depois de um... Ação. Foi. Passagem ao ladrão de cabelo. Olha lá, a força é baixinha. Não, 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 não. Tá secado. Não, 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 não. Olha aqui. Olha aqui. Sorria que não. Vamos ao seu campeão. É a versão mais louca, é a versão mais louca, olha lá, acho que ela é mais parecida Se não vai ficar estranho começar a terminar, mas aí depois a Maria Messina Música Olha só, olha só, é outra cara da riqueza Olha pessoal, que lindo, cor de cabelo Bem blogueirinha, você ficou igual a Paola Bracho Gente, minha mãe agora Gabriel aqui pessoal Gabriel aqui Seu Deus Vou filmar gente Tem concerto, será? Sempre tem Se der ruim, não faz alto Vai crescer Vai crescer Cresce né? É verdade Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto